Vamos passar reto. Torre da Penitência. Ah, tem um boss, né? Como sempre. Caraca! Deixa eu dar uma equipada aqui rápida. Calma. É, o cara é violento. Chega mais! Oh! E é o cara lá, bá. E é o cara lá, bá. Dá vocês, então, né? Ah, esse aqui é só desviar, cara. É lento, né? Só que eu tô... Vou colocar fogo também nessa arma, cara. Agora eu ia na segunda fase dele. Não, não, não. Pera aí. Tem uma coisa estranha aqui. Ah! Aqui, ó. Foi! Por essa, cara. Por essa, cara. Cara, você ergueu? Porra, só isso? Fácil, hein? Não dá pra esquecer que tem que sugar ali a... Casulinha dele ali, não sei o nome daquela paradinha ali. Pra poder derrotar ele de vez, tá? Bem simples. Porra,jest. Es...